Olha, atenção, é uma mega operação que está acontecendo em dois estados, São Paulo e Pernambuco. A polícia cumprindo 18 mandados de prisão, dois desses mandados. Um é a Deolane, Deolane Bezerra, influenciadora. O outro mandado, a mãe da Deolane, que acabou de se formar. Os policiais ali juntos, são 170 policiais do lado esquerdo. É a delegacia lá em Pernambuco, né? É isso, exatamente. É lá em Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco, o Renato Barros está ao vivo. Lá em Pernambuco que vai trazer informações pra gente. A gente tem um delay, uma distância entre o que a gente fala e quando ele recebe. Mas fique à vontade pra trazer as informações. Você é prioridade nessa mega operação da Polícia Civil. A Polícia Civil, tanto de Pernambuco quanto de São Paulo, está fazendo essa mega operação. Deolane Bezerra foi presa, a mãe dela foi presa. Helicóptero foi apreendido, dinheiro foi apreendido, várias moedas do mundo inteiro foram apreendidas. Aí também as joias e, olha, carros apreendidos. O Renato está me ouvindo agora e vai trazer as informações. Renato Barros, pode trazer os detalhes pra gente. Bom dia, mega operação da Polícia. Mais de 170 policiais envolvidos e prisões acontecendo como o da Deolane, né? Bom dia pra você, William. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral Manhã. Pra todos que estão direto de São Paulo acompanhando. A gente fala ao vivo aqui no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, área nobre da capital pernambucana. E é exatamente neste edifício onde a gente pode observar nas imagens do Eric Nascimento, nosso repórter cinematográfico, que a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, ela foi presa em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela justiça. São 19 mandados de prisão que foram cumpridos, que estão sendo, na verdade, cumpridos pela Polícia Civil aqui de Pernambuco, mas também com o apoio de outras polícias. Nas cidades de Campina Grande, no interior da Paraíba, também na cidade de Barueri, em São Paulo, além dos municípios de Cascavel e Curitiba, no Paraná, e na cidade de Goiânia, em Goiás. Essa operação, ela tem como objetivo a desarticulação de uma organização responsável pela prática de jogos ilegais e também pela prática da lavagem de dinheiro. Até agora há pouco, aqui na portaria do edifício, como a gente pode observar aqui nas imagens do Eric Nascimento, a gente observa, a gente está bem aqui na portaria, estavam vários policiais que fazem parte do CORI, que é o grupo de apoio a essas operações especiais da Polícia Civil de Pernambuco. O que chama a atenção, claro, a todos que estão aqui assistindo o Balanço Geral, manhã, aqui de São Paulo, chama a atenção as cifras envolvidas. Há 24 mandados de busca e apreensão domiciliar também sendo cumpridos. Agora há pouco, saíram aqui deste edifício policiais carregando sacolas com muitas joias, a gente pôde observar, e além disso, muitos outros materiais que podem fortalecer esse trabalho de investigação. É importante lembrar que, além desses mandados de busca e apreensão domiciliar, a polícia também conseguiu dar cumprimento a mandados de sequestros de bens, de ativos financeiros e também a apreensão de carros, de imóveis, tudo avaliado em cerca de R$ 2.196.800.000. Realmente é muito dinheiro envolvido dentro dessa operação, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, e tudo com um foco principal à advogada e influenciadora de Olane Bezerra, que foi presa e foi encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. O Departamento de Repressão, que fica aqui na área oeste do Recife, para onde, além dela, todos os outros materiais que fazem parte desse trabalho de investigação, tudo foi encaminhado para esse mesmo local. Um local já conhecido aqui no Recife pelo encaminhamento desses materiais e das pessoas que são alvos dessas operações que são realizadas pela Polícia Civil aqui de Pernambuco. Chama a atenção, claro, porque a Deolane Bezerra, bastante conhecida nas redes sociais, como vocês estavam bem dizendo, agora há pouco, ela estava aqui no estado de Pernambuco nos últimos dias. Ela acompanhou um evento no fim de semana no interior do estado e nesta terça-feira ela estava em uma praia no litoral sul aqui de Pernambuco. A gente permanece aqui no local e qualquer nova informação nós vamos retornar ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã aqui de São Paulo. Volto com vocês no estúdio.